Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Jambavan continua a inspirar Hanuman, dizendo, apesar de possuir tanta força, você é virtuoso e modesto. Só você pode cumprir o propósito para o Senhor Ama e cruzar o oceano como se fosse uma criança. Você pode salvar tudo e nós da morte certa. Por que você acha que seus poderes foram inutilizados? Levante-se e acorde e não pare até que seu objetivo seja alcançado. Aumente seu tamanho e faça isso. Eu, quando era jovem, pude dar a volta ao mundo 21 vezes, mas agora você é a nossa única esperança. Ó filho de Andina, você herdou a força divina. Não demore mais. Perceba sua natureza e força e salta para servir o Senhor Ama, cujas bênçãos estão sobre você. Você pode cruzar o oceano apenas com um salto. Os poderes adormecidos de Hanuman foram despertados pelo idoso Jambavan, que foi fundamental para lembrar ele sobre sua força e potências, que haviam sido esquecidos devido a maldição de um sábio. Ouvindo as palavras inspiradoras da boca de Jambavan, Hanuman ficou pronto para cruzar o oceano. Ele começou a crescer como se fosse o mar em uma maré alta. Ele assumiu o tamanho de uma montanha que poderia fazer milagres com um piscar de olhos. Ele continuou crescendo diante dos olhos dos Vanaras, que ficaram muito felizes ao ver o enorme poder de Hanuman. O brilho que emanou em seu corpo encheu todos de admiração, alegria e esperança. Lembrando de seus poderes e potências por Jambavan, Hanuman faria qualquer coisa pelo bem do Senhor Rama. Com grande zelo e fervor, ele pronunciou que suas palavras se tornem realidade. Nenhum obstáculo pode me impedir. Vou pousar em Lanca e encontrar Mainsita, e eu irei voltar para vocês com boas notícias. Hanuman escalou a colina Mahendra, e de pé na colina, ele olhou para o oceano e dirigiu sua mente concentrada para dar um salto poderoso para Lanca. E com isso, ele deu um grande pulo e foi voando para Lanca. Em seu caminho, uma poderosa montanha se ergueu no mar. Hanuman a golpeou com o peito. Era a montanha Minaka, que disse, Meu filho, descanse um pouco para que você recupere sua força para chegar em Lanca. E Hanuman respondeu que não poderia ter nenhum momento de descanso até que cumprisse a missão para o Senhor Rama. O ar fazia um grande barulho, enquanto Hanuman disparava rápido pelo céu. Abaixo dele, sua sombra viajava como se fosse um navio no mar. Parecia uma enorme montanha com asas, que estava voando pelo céu. Hanuman possuía coragem, visão e resolução. Então ele, com sucesso, superou todos os obstáculos e caminhos a caminho de Lanca.